Olá pessoal, sou a instrutora Carol, estou aqui de volta com vocês. A gente fez o tutorial do meio parafuso, que é o movimento que sai da queixada. Agora a gente vai fazer o do parafuso, saindo da armada. Lembra de aquecer antes de fazer qualquer movimento. Tem uma explicação de um aquecimento lá no tutorial do AU. Acompanhem lá, sigam, façam o aquecimento e voltam para cá. Hoje então, parafuso. Começando da posição de ginga. Armada, olha, é um dos golpes mais complexos da capoeira armada. Porque a gente é um giro no próprio eixo, sem contar as acrobacias, claro. Mas, como que eu vou fazer? A movimentação, vou girar em torno do meu próprio eixo. A minha perna não sai do lugar. O meu pé não sai do lugar. Eu só vou girando no próprio eixo, ó. Essa é a armada. Girei, girei, girei. Fiz um nó, olhei para baixo. Qual é a perna que está por cima? É ela que eu subo sempre, gente. Como que sobe a perna, como eu expliquei no anterior? Pé, dedos virados para o teto, tá? Para acompanhar, acompanhando o meu quadril. Então, giro, giro, giro. Olha o pé. Só o pé está se mexendo. Evitem tirar o pé do lugar. Imagina que tem um parafuso mesmo lá, gravado no pé de vocês. Vocês só estão virando assim, ó, no próprio eixo. Tá, 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 tá. Girou até eu não poder mais. Fiz um nó. Pô, como eu vou desfazer esse nó? Olha para baixo. A perna que você vê, é ela que eu vou subir sempre. Olha o meu quadril. Vai me acompanhar. Dedos do pé para o alto. É esse movimento aqui. Depois a gente solta o martelo. Assim como a gente fez no meio parafuso, só que antes era a queixada. Mais uma vez, para o mesmo lado, a base. Girei, girei, girei. Pé não sai do lugar, só gira no próprio eixo. Gira, 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 gira. Fiz o nó. Olha lá. A perna de cima vai passar com os dedos do pé apontado para o alto. Quando o pé estiver alinhado na sua frente, você chuta o martelo, sempre com o peito do pé. Termina o movimento olhando para frente. Começa olhando para frente. Termina o movimento olhando para frente. Para o outro lado. Posição de ginga. Girou, 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 girou. Fiz o nó. Subiu a perna. Chuto a outra. No martelo. Então, o parafuso completo, ele é bem potente, porque ele já sai de um movimento giratório. Gente, o que é muito importante? O tronco. O tronco. Esse movimento que eu faço aqui, giro, giro, giro. Está vendo? Olha o que chegou primeiro. Estou olhando para vocês. Isso aqui é importante. O meu tronco ajuda eu a puxar o peso da minha perna. Se eu não fizer a rotação, fica muito mais difícil. Eu preciso fazer muito mais força. Então, ajuda. Com o tronco. Não esqueça. O tronco faz parte do corpo da gente. Às vezes a gente esquece. Gira, 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 gira. Puxou. Chutei. Para o outro lado. Gira, gira, gira. Para o outro lado. Gira, gira. Vamos ver no som como fica? Bora lá. Esse é um maculelê. Vamos fazer hoje em dia uma aula de maculelê? Olha lá. Vamos fazer hoje em dia. É isso aí, pessoal. Esse foi o tutorial do parafuso. Comendem aqui embaixo como que foi para vocês. E venha um dia fazer visita aqui no clube para jogar numa roda comigo. Um beijo e até mais. E aí E você já vai ser a hora de fazer visita. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto